Não tem nada que aconteça que me tire a minha paz e a minha alegria, porque eu acredito realmente que lá na frente vai dar certo. E quando você tem essa fé e pensa dessa maneira, a gente acaba ficando apaixonado com a vida, e é o que eu sou, sou apaixonado com a vida. Nessa busca de realização de sonhos, o mineiro cristiano pequeno abriu mão do prazer que ele tem de praticar os seus esportes preferidos. E olha que não são poucos. Muito bem! Para conciliar os esportes com o trabalho, basta disciplina. Eu trabalho todos os dias, venho ao escritório todos os dias, respondo centenas de e-mails todos os dias, mas consigo antes ou depois, e nos finais de semana, fazer os esportes que eu tanto amo. Podemos dizer que esse aqui é o seu brinquedinho do momento? É onde a gente realmente se desliga do escritório, dos negócios e se conecta com Deus e relaxa e voa. Eu estou ali em cima e eu vejo um golfinho, eu vejo uma raia, eu vejo as pessoas na praia, eu aceno para um ciclista. Gostei, hein? Toda a estrutura, né, Cris? Que legal! A gente viaja bastante, então muitas vezes eu estou num sábado, num domingo e eu consigo trabalhar e responder os e-mails e fazer tudo daqui. Tudo é uma questão de prioridade. Quando a pessoa diz que ela não tem tempo para fazer alguma coisa, ela está dizendo que aquilo não é prioridade para ela. Então, eu entendi que a prioridade para a nossa vida é a gente ter os nossos momentos de lazer com a pessoa que a gente ama, no caso eu com a minha esposa. Tudo que ele faz acabou coincidindo com o que eu gostava, então assim, só tenho a agradecer a Deus primeiro porque ele é esportista. A gente está indo agora para o Bowl Harbor, uma área linda de Miami, onde a gente vai fazer um voo para mostrar um pouquinho para vocês como funciona esse brinquedo. Graças aos meus pais, eu comecei muito cedo a fazer natação. É o meu esporte, número um, é natação. No automobilismo, você não pode olhar para o lado, nem para trás. Você tem que estar o tempo inteiro focado na próxima curva, que eu acabei também levando isso para os negócios. Foque no seu, faça o seu melhor, não ficar preocupado com o que o outro está fazendo. No jiu-jitsu, também é um esporte que você foca no seu jogo ali, né? Você está focado no que você, no seu objetivo. E o esporte é radical? Porque eu fico pensando, são muitos que você pratica? Qualquer um de nós pode fazer isso tudo. Sim. E foi assim que eu me joguei para fazer o Ironman, que é aquele triatlon que são duas milhas e ponto três nadando. A gente pedala, são 116 milhas em quilômetros, tipo 180 quilômetros, subindo, descendo e no final corre, é uma maratona. 42 quilômetros, são vinte e poucas milhas. A gente percebe que é possível fazer tudo se você realmente se propor a fazer, né? Dar o primeiro passo. Aqui a gente está, Hawlowa Marina, Ball Harbor. Então, vamos lá? Um, dois, e... Vamos, isso é pesado, hein? Vamos, para trás, deixa ele cair para trás. Deixa ele cair para trás, aí, tranquilo. Você faz isso sempre sozinho? Minha esposa me ajuda. Ah, você faz isso com a sua esposa? Ela me ajuda a tirar e colocar do carro, assim. Guerreira, hein? As mulheres são mais fortes que os homens, né? A gente depende totalmente do vento e hoje estamos voando, assim, bem no limite do permitido, vamos dizer. Você precisa de fazer um curso, né? E aprender a pilotar essa máquina, mas não é nada complicado. O paraglider foi depois do skydive. Primeiro, eu comecei a fazer o skydive. Daí, eu gostei da brincadeira. E aí, comecei a fazer o wingsuit, que é aquela asa, né? Ah, aquela ali, eu vou te falar, meu coração dispara todas as vezes que eu faço até hoje. Aí, depois, eu, então, fui apresentado a esse esporte maravilhoso, que é o paraglider. Realmente, é uma nova dimensão que o esporte te dá, né? Só para ter certeza da posição do vento, que a gente tem que decolar contra o vento. Pronto, vejo vocês daqui a pouco. Beleza, vai com tudo. Beleza, vai com tudo. Quando você acredita em algo, aquilo já é meio caminho andado para se tornar realidade. O mais alto nível de sucesso, na minha opinião, é a felicidade. Mas, como sempre, o que impede as pessoas de fazerem as coisas? O medo. Quando você remove o medo da jogada, a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina. Vem cá, falta algum esporte na sua lista gigantesca ainda para realizar? Tem o tal do kitesurf, que eu também quero aprender. Que é desafiador. Que é muito difícil também. E é perfeito, porque no dia que está ventando muito, que a gente não pode fazer os esportes paraquedismo, paraglider, nem um wingsuit, nem nada. O tal do kitesurf é a solução para um dia que está ventando muito. Que é onde o vento vai estar só para bom. Obrigado. 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 Tchau, tchau.